Quando o Luffy terá o nível de hakei comparável a de um Yonko, é um mistério que permeia a sua mente de fã. Ele precisa realmente derrotar alguém para ser considerado um verdadeiro monstro? Ou existe algo que ele possa fazer para provar por A mais B que atingiu os ápices de força de vontade? Bem, sim, e esse episódio nos deu a dica para isso. Claro, somado ao fato da misteriosa raça de King e as três que faltam para Big Mom, surgindo como uma bomba mental nos deixa curiosos, afinal, qual a raça de King? Quero saber esses segredos, então se ligou para falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito bem. Que episódio foi esse aí? O Hype levantou para mais de 8 mil, vendo um pouco do poder de dois Yonko se confrontando. E essa raça do King, qual é essa raça misteriosa e as três que faltam para Big Mom? Assiste até o final, esse vídeo está muito legal. Deixando um recadinho bem rápido para vocês, eu fiz um outro canal de cortes oficial do manga aqui, onde você pode pegar trechos das suas dúvidas. São vídeos curtos de 30 segundos e 1 minuto. E eu vou separar Zoroten, Haki do Rei, qual a raça do King? Todas essas perguntas separadas em vídeos curtinhos que você pode compartilhar aí com seus amigos, caso surja alguma dúvida, a sua série favorita. Então o link está aqui na descrição, se inscreve lá, me dá uma força nesse novo canal. E agora sim vamos lá falar do episódio 9, 5, 2 e todos os mistérios que ficaram no ar. O episódio abre na cidade de Ibizu, onde Kanjuru pega o corpo de Azu aos prantos, dizendo que vai lhe dar o enterro digno. Temos um pequeno vislubre das palavras finais de Azu sobre tudo ser uma mentira. Aquele papel que eles acharam não valia de nada, era apenas uma brincadeira. Suiki Orote, por ser um covarde, acreditou em tudo, mandando prender samurais inocentes. Eu estou gostando da animação contornando alguns pontos que poderiam censurar este episódio, como o sangue dos tiros que a Azu recebeu no lugar do sangue. Temos pétalas de cerejeira, eu achei incrível essa parte. E olha só, essa cena do pessoal chorando e rindo por conta das smiles é bem tenso de se ver. Só não ficou mais cinzento porque temos o Frank montado em um dos animais fantásticos do país. Está acelerando o bicho igual se fosse uma moto. Mas saindo da capital das flores, a caminho de cura os homens de Orochi estão conferindo os cartazes de procurados. Nas mãos, Rob e o Sobe fazem aquela cara que... Como é que é o nome desse diabo aí? Ele estraga a Rob assim, por favor. Essa cara de quem chupou um limão. E o guarda acha que eles estão sendo assombrados com o Brook por trás dele. E por fim eles conseguem passar pelos guardas levando o toco juntos. Rapidamente mudamos de foco para Shurodoji que leva Kinemon e Inuarashi para um porto abandonado em Kuri. Mostra ele grandes navios ao qual eles podem colocar milhares de soldados. São os navios daqueles que perderam suas vidas para Kaido. Bom, como o porto de Rabu supostamente foi comprometido, talvez eles mudem a partida desse porto abandonado. E esses navios vão precisar claramente de uma reforma. Felizmente temos o melhor carpinteiro dos mares chegando em seu tigre moto para dar conta disso. E não paramos por aqui porque em Ringo o Zoro está lutando contra Giyuki Maru tentando reaver a sua espada. Ele derrota o monge de uma forma bem interessante. De alguma forma o Zoro não sentiu uma ameaça real em Giyuki Maru. Já que não feriu mortalmente. O Zoro só quer a sua espada e o monge não parece muito disposto a fazer isso. E o Kimaru diz a Zoro que ele não devolverá a Shusui para ele porque o país de Oano caiu em completa desgraça no dia em que a espada foi roubada. E tudo isso foi devido a ira do Deus da espada sobre a perda de Shusui que acabou refletindo na queda do país. Eu acho muito legal essa aura divina em torno do Ryuma. E o quanto as pessoas levam isso a sério. Eu mal posso esperar por mais detalhes de sua história e sua lenda. E mais ainda quando o Zoro mostrar sua relação e como derrotou Ryuma. Que claro estava nerfado pela sombra de Brook. Mas o pessoal de Oano não precisa saber esses detalhes. Moria está por perto e sabemos de sua ligação com Kaido e Oano. Moria perdeu sua tripulação para o dragão e começou a mobilizar um exército que deveria ser usado para se vingar. Mas ver a adoração do povo de Oano por Ryuma começa a me levar a crer que realmente a Shusui pode acabar ficando em Oano. A menos que o Zoro possa provar ser a reencarnação do próprio Deus da espada. Pelo menos na aparência ele já ganhou alguns pontos. Eu realmente creio que o Zoro possa ser um descendente de Ryuma. Que aliás era chamado curiosamente de Shimotsuki Ryuma. Bom, Kawamatsu aparece e ataca Zoro por trás gritando para pararem de lutar. Zoro interrompe o ataque com extrema facilidade e Kawamatsu parece muito impressionado com esse feito. Kawamatsu analisa a situação e percebe que nem Zoro e nem Ryukimaru tem a intenção de matar um ao outro. E aqui aquelas coisas jogadas por Oda que ficam no ar. Zoro está se perguntando se Kawamatsu é realmente um tritão. E a cena finaliza com Ryori chamando por seu antigo protetor. E acabamos indo para o hype centralizado desse episódio. Big Mom chegando a Onigashima. Todas as calamidades estão lá alimentando a fera para ela não fazer nada. Ela diz que perdoará King se ele se juntar a sua tripulação. Ela diz que ainda faltam três raças no país dela e King é uma delas. Destaque para ela dizendo que uma das raças foi supostamente extinta. Mas King está ali na frente dela. Quais as raças que faltam para Big Mom? Gigantes? Certamente é uma delas. Temos os gigantes malignos da raça de Ors. Mas eles ainda seriam gigantes no final. Temos a raça de King que por conta das asas nos leva a uma variante do povo do céu. E qual seria a terceira? Tom Tata não é porque já tem Charlotte Normandie. Não me pergunte como nasceu esse bicho. Provavelmente a segunda raça que lhe falta são os Birkans. A raça supostamente extinta que vimos até agora são eles. A raça do Enel. O Enel destruiu sua ilha e os poucos sobreviventes são ele e alguns de seus subordinados. E realmente as asas dos Birkans são desenhadas de forma diferente lá nas inscrições da lua. E temos também o Monge Louco Urogue com asas parecidas. Então querendo ou não os Birkans ainda existem. E aqui entram alguns problemas também. As asas de King são de cores diferentes. Então qual afinal é a raça de King? Bom, King é o primeiro comandante dos Piratas das Feras. De Kaido é uma das criaturas mais fortes do mundo de One Piece com toda certeza. Até onde sabemos o território de Kaido. O Ano é fortemente inspirado pelo Japão e suas criaturas míticas. É por isso que eu já tenho usado toda a mitologia japonesa como inspiração para o Ano e seus personagens. Portanto, para sabermos mais de King devemos procurar as habilidades dele dentro da mitologia japonesa. Todos os comandantes e oficiais de ligação de Kaido possuem um codinome que representa uma referência aos jogos de cartas. e ao mesmo tempo determinam a classificação de acordo com o valor da carta. King, Queen, Jack, Joker, respectivamente o Rei, a Rainha, o Valete e o Coringa. Kaido é a pronúncia para Card em japonês. Ou seja, Kaido é o baralho inteiro. King é o comandante de maior escalão. Mas o interessante é que seus nomes utilizados por Kaido não são seus nomes verdadeiros. Aparentemente. Porque se pegarmos, por exemplo, Doflamingo que era chamado de Joker ainda tinha um nome antes do seu apelido. King é um homem extremamente alto, largo. Aparentando ser mais alto até mesmo que o Jack que já é bem grande. Ele usa roupas escuras que cobrem completamente o seu corpo e lembram bastante as roupas de Magellan, o diretor de Empeudal. King usa uma máscara sobre o seu rosto e um chapéu com óculos de proteção. Ele também tem um par de asas grandes e escuras nas costas. Parecendo asas de anjo. Chamas também parecem estar saindo, sendo emitidas na parte de trás de sua cabeça. Muitos se perguntavam quais as habilidades o King poderia ter e que fruto do diabo ele usava. Por conta de sua aparência, a maior parte das especulações era certamente uma fruta que lhe permitisse pelo menos voar ou controlar o fogo. Porque ele tem asas e havia chamas no seu corpo em sua primeira aparição. Lá no capítulo 930, sua Akuma no Mi acabou sendo revelada. Ryuhyu no Mi, modelo Piteranodonte. Uma Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral que realmente permite que ele se transforme em um Piteranodonte em um híbrido desta raça. Legal, mas muitos notaram que as asas de um Piteranodonte são completamente diferentes das asas de Kim e sua forma humanoide. Não importa quais fontes você procure, o Piteranodonte não tem nada a ver com fogo. A não ser em representações de Rodan, personagem clássico da saga Godzilla, mas ainda assim fictício. Então chamas soa estranho junto desse animal. Isto deixa apenas uma suposição. Sua Akuma no Mi não tem nada a ver com sua aparência. Então ele tinha as asas e o fogo antes de adquirir esta fruta. Aquelas asas e o fogo são naturais. Isto quer dizer que King pertence a alguma raça estranha ou diferente. E sim, talvez esta raça já nos foi apresentada no país do ano. O velho Tenguyama Hittetsu. Ele é muito semelhante em aparência à imagem clássica do que associamos a um Tengu. Até mesmo seu nome, Tenguyama, implica nisso. Nariz comprido, como o de Usoppi, asas de um kimono clássico, típico para um Tengu. Todos também lhe deram o apelido de Tengu. Sabemos que Hittetsu é um mestre espadachim e um descendente direto de Tenguyama Kotetsu, um ferreiro lendário. As asas de King são como as asas de Hittetsu e ambas são consideravelmente grandes. Só que King não possui este nariz atraente de um Tengu. Mas nem todos os Tengus são iguais. Há uma distinção mitológica entre o Dai Tengu e o Kotengu. Dai Tengu são frequentemente retratados em uma forma mais humana do que os seus subordinados. E portanto, são chamados de Hanataka Tengu. Embora King não tenha um nariz grande, ele deveria ser classificado como um Dai Tengu. A forma mais forte deles. Mas há mais evidências de que King é sim um Tengu. Tengu são frequentemente associados a uma montanha em particular e ao fogo. Lá no capítulo 934 nos foi apresentado o mapa de Uano que mostrou que há uma montanha ao lado do castelo de Orochi. Este é chamado Monte Fuji. E assim como o japonês Monte Fuji, na mitologia japonesa, o Tengu é considerado o santo padroeiro do Monte Fuji. Então pode haver uma conexão entre o Monte Fuji de Uano e a família Tenguyama. Quem sabe outro ponto é que o Tengu também é dito por ter a responsabilidade de proteger a fronteira do Japão de intrusos. E quem estava responsável por bloquear os piratas da Big Mom nas fronteiras de Uano? Sim, King. Os Tengu japoneses sempre são representados segurando espadas, bastões de peregrinos, pergaminhos ou contas de oração. Como sabemos, tanto King quanto Itetsu utilizam uma espada e as ligações não param por aí, meus amigos. Um cara chamado Minamoto no Yoshitsune teria aprendido a arte da espada com um Tengu. Nas histórias japonesas, quem acompanha Minamoto no Yoshitsune era ninguém mais, ninguém menos. Que um monge chamado Benkei, o guardião da ponte e colecionador de armas. Sim, o mesmo que roubou a Shusu e o tesouro nesse episódio. Sabemos que Uano é a terra dos samurais e abriga os melhores armeiros. Um deles é Hitetsu. Também sabemos que os poneglyphes e o Kairoseki, aparentemente indestrutíveis, são originários do país de Uano. No entanto, alguém tem que ser capaz de escupir palavras nas pedras e moldar os poneglyphes. Moldar as algemas de pedra do mar e regular ser feito. Isto quase beira magia. E esse é um grande ponto principal, porque Tengus são ditos por terem poderes mágicos na mitologia. E sabemos que eles são ferreiros por natureza. Portanto, é muito provável que o clã de Hitetsu fosse responsável pela produção e processamento das rochas marinhas. E claro, dos poneglyphes. Aqui podemos até fazer a ligação do vulcão do Monte Fuji, do país de Uano. Onde talvez os Tenguyama utilizavam a lava da montanha para forjar Kairoseki, poneglyphes e espadas. Aliás, no Kairoseki, ao qual nunca vimos ser destruído, é utilizado a pirobloína. Que é um elemento do mar, mas que quando evapora, chega aos céus e forma as ilhas do céu. Ou seja, essa pirobloína que forma toda a Skypiea é usada na composição do Kairoseki e quem sabe no dos poneglyphes. Alguma vez você já se perguntou como o Kaido consegue tanto Kairoseki, principalmente refinar. E recriado, quando isso é classificado como muito raro, faz sentido se King é parte do clã Hitetsu que domina a arte da forja. Portanto, pode processar a pedra do mar para Kaido de acordo com seus desejos especiais. Então talvez tenhamos sim uma nova raça surgindo com King, ligada diretamente ao povo do céu. E claro, ao Uano, que antes era chamado de país do ouro, mas curiosamente nunca vimos ouro. O único lugar que já vimos uma cidade dourada foi em Shandorá. Muito legal essas ligações, né? Mas, bem, agora temos o ápice desse episódio e até mesmo o ápice do Uano até agora. Quando Kaido chega e manda tirarem as algemas de Big Mom. Finalmente reunidos, os dois monstros que navegaram juntos há tantos anos atrás se colindem. Big Mom reativa a Napoleão que só estava com vergonha. Por isso estava desativado quando Big Mom estava sem memórias. E encara Kaido que diz que a mataria se ela fosse para o país do Uano. As duas armas se chocam causando o efeito visto apenas uma vez em toda a série do Uano. O mesmo efeito que Barba Branca e Shanks causaram quando colidiram suas armas. O céu se dividiu em dois. Neste ponto, eu tenho certeza que parte de ser o Yonko é ter um hack tão forte que afeta até mesmo o clima. Fazendo com que o céu se parta quando dois usuários igualmente fortes entram em conflito. Devemos olhar para cima e ao redor de Luffy e procurar correlações consistentes com o humor dele. Acho que isso pode nos dizer se ele está pronto ou não para ser chamado de um Yonko. Então é isso galera, fiquem de olho no céu. Se o Haki realmente abrir as nuvens quando o Luffy estiver utilizando é porque ele está num nível completamente monstruoso. E King, seria ele de uma raça nova? Seria realmente a raça dos Tengu existente? Ou uma variante diretamente dos Birkans? Ou quem sabe dos Skypinhas e dos Xandorians vindos lá da Ilha do Céu? O que você achou desse vídeo? Deixa aqui embaixo para eu saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal secundário para pegar essas informações mais rápidas. Muito obrigado por assistir se você chegou até aqui. Valeu meus amigos, até os próximos e fui!